Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu acho que todo mundo já sabe do falecimento do Joe Lindner, né? Ele é muito conhecido por esse movimento aqui de peitoral, olha só. Ele vai mexendo, ele vai mexendo os braços e vai fibrando o peitoral. Nunca antes visto isso no bodybuilding, enfim. Infelizmente ele morreu nessa última sexta-feira agora, 30 de junho de 2023. Até o momento todos os portais falando sobre aneurisma. Vamos chegar lá. Pessoal, seguinte, por que eu estou falando dele? Porque ele já foi alvo aqui, como todos já sabem, né? De vídeos aqui do canal, especialmente das coisas diferentes, digamos assim, que ele faz nas redes sociais. Essa é uma, né? É por isso que ele teve tanta visibilidade. Olha só, velho. Tanta visibilidade. A gente vai falar sobre um monte de coisa. Lógico, relacionado às drogas anabolizantes. Não tem como. Mas olha só, ele ganhou notoriedade, olha só. Com essas coisas diferentes que ele posta nas redes sociais. Aí, nos últimos anos, ele foi ganhando cada vez mais popularidade, porque ele foi fazendo um monte de collab. Olha só, esse daqui é o Larry Wheels. E ao longo do tempo, ele foi fazendo um monte de participação com caras famosos. E foi tendo aí no seu Instagram, cara, até então, mais de 8 milhões de seguidores. O que eu falo que ele faz de diferente? Espera aí, deixa eu achar. Porra, Zezinho, você poderia ter cortado um monte de coisa aqui. Agora tem que achar, velho. Agora tem que achar as coisas dele. Você é bom. Olha lá, pessoal. Essa aqui, né? Não, bacana. Olha lá. Ele era muito conhecido por um teatro, né? Assim, não um teatro. Performances teatrais. Olha lá. Aquele, né? Joga emoção nas coisas. Olha só. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Ele é muito disso daqui. Olha lá. Tá vendo? Ele fazia. O que ganhou muita repercussão ultimamente foi um vídeo dele que até eu fiz aqui no canal. Cadê? Nossa senhora, Zezinho. Aqui, ó, isso aqui surgiu uma repercussão violenta isso daqui. Olha lá. Então, ele era polêmico. Ele sabia usar mídia digital a favor dele, né? Enfim. Então, pessoal, ele morreu até então. Eu recebi a primeira informação que ele tinha falecido de infarto. E o cara tem só 30 anos de idade. Aí, pesquisando nos portais, começou a falar que era aneurisma. E que ele tinha um problema, né? Que eu até tenho aqui, ó. Rippling. Né? Complicação rara. Que deixa músculos altamente sensíveis e irritáveis diante de alguns movimentos e pressões. Tá em todo o portal isso daqui, tá? Mas é o seguinte, pessoal. O que a gente pode concluir é lógico. E eu vou falar sincero com vocês. São especulações que eu vou fazer, tá? Estou gravando esse vídeo no domingo. Vou postar na segunda. Eu acho que segunda hoje é dia 3, né? De julho. Outras coisas podem ter aparecido em relação à morte dele. Mas é o seguinte, o que a gente percebe... Ó, deixa eu voltar. Bro, bro, bro. Ô Zezinho, todo vídeo que a gente terminar, você... Que a gente usar, você pode deletar, viu, cara? Por isso que o meu celular tá sempre cheio. Pessoal, olha só. Nossa. Tá aqui, ó. O cara... Eu conheci ele há uns... Cara, uns 3, 4 anos atrás. E ele, desde então, vivia assim, ó. Shapeado pra caramba. Eu não me lembro de um momento que ele perdeu esses cortes aqui. Bom, o que que nos remete isso daí? O famoso Blast and Cruise, que é o ritmo de tomada de drogas anabolizantes sem praticamente descanso. Não tem TPC, né? O Cruise é uma ponte que você faz entre os Blasts, que é a parte que você realmente faz o ciclo. Mas o Cruise é uma ponte com ciclo, pra não perder os ganhos. Que, olha só, eu nunca vi ele sem corte. Então, cara, pra você se manter... É o que acontece hoje, né? Antigamente, o pessoal do passado, da Old School, fazia um descanso. Não necessariamente uma TPC. Mas dava uns meses aí sem drogas anabolizantes. E vocês podem entender e conferir que hoje, os caras têm... Da Old School, tem uma longevidade gigante. O pessoal, vi de o Arnold Schwarzenegger, vi de Sylvester Stallone. Até o pessoal que morreu, morreu recentemente, né? Frank Columbo. Cara, o Frank Zanthay, né? David Draper. Então, é um pessoal que tinha uma longevidade enorme. Porque fazia os períodos de descanso. Eu tenho a informação de que, atualmente, até o próprio Flex Lewis, tem aí quatro meses do ano que ele não toma nada. Mas tem um pessoal que vive cheipado direto. Tomando droga anabolizante. Direto. Não dá descanso. Qual que é o problema disso a longo prazo? Droga anabolizante mata? Não. Mata a longo prazo? Sim. Porque, pessoal, ele sofreu um aneurisma. Não vou dizer que é por causa disso, mas está muito relacionado. Você vai lá, sem dar descanso. Blast and Cruze. Uma das... Um dos colaterais mais perigosos das drogas anabolizantes, que é ininterrupto, né? Que se você toma sem descanso, é a qualidade do sangue, a viscosidade do sangue. É o que a gente fala quando a gente pede o exame de hematócrito. As drogas anabolizantes têm o poder de aumentar as células do sangue, deixando o sangue mais viscoso, parecendo uma graxa em muitos casos. E qual que é uma das complicações desse tipo de colateral? AVC. Relataram esse problema que ele tem, né? Na musculatura, que eu falei pra vocês. Mas não falam que é a causa, enfim. Mas é um dos problemas, né? O que pode gerar o aneurisma. Um hematócrito muito elevado, né? O sangue muito viscoso. Então, pessoal, é uma coisa que vem acontecendo muito ultimamente. Os caras não dão descanso. Os caras ficam na alta performance direto. A longo prazo. Existe toda uma sobrecarga cardiovascular causada pelos anabolizantes a longo prazo. E isso ninguém quer saber. Só quer saber, só fica meio preocupado quando dá problema de ordem sexual. Aí o cara fica preocupado. Enfim. Mas aí, cara, vários anos de drogas anabolizantes é uma questão muito perigosa. Vide aí também o caso do Cedric Miller, né? Que foi uma questão também cardiovascular, né? O pessoal fala muita coisa. Na verdade, a gente nunca vai saber, né? Mas enfim. Fica o alerta. Droga anabolizante mata. Não de forma aguda, mas a longo prazo. E que parece, né? Pelo que eu pude acompanhar o Joe Lindner nas redes sociais. Ele era um cara que vivia cheipado, né? Pessoal, pode deixar aqui nos comentários, tá? Infelizmente, morreu novo. Triste. E não tem como a gente não pensar em isso. Ficar um alerta, tá? Agora a gente cai naquela questão. Fazer ou não TPC? Talvez não TPC, né? Na verdade, não tinha que estar tomando. Mas uma contenção de danos de tempos em tempos. E é lógico. E isso provavelmente vai acarretar. Quando você for fazer uma contenção de danos, né? Isso provavelmente vai acarretar em uma diminuição do shape da performance. Pra colocar a casa em ordem. Infelizmente, ninguém quer regredir no shape, né? Triste. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho